Olá pessoal, eu sou o Departinho de Dark e bem-vindos a um One Unboxing Day, a gente já não faz há algum tempo, por aí há uns 3 meses, por aí pelo menos eu tenho 3 caixas para fazer o Unboxing e vamos fazê-las hoje, não tenho feito nos últimos meses, umas têm chegado mais tarde, outras chegam ali muito perto do prazo do mês corresponde, mas não têm dado para fazer, hoje já tive mais um tempinho e vou fazer então aqui 3 de seguida, a ver como é que isto resolve, a ver se sai coisas boas ou não, vamos lá ver, eu nem sei qual é qual, eu não faço puto de ideia, quer dizer, aqui pela data deve conseguir ver se esta merda tivesse data, não era? era muito perreiro, ora, isto não tem data, oh ca merda, ok, tem sim senhor, ora, este é mês 3, vamos ver, temos aqui mês 2 e então esta aqui, aqui uma que será a mais pequenina, em princípio deve ser a tal que faltava de Outubro, acho que era para ir de Outubro, faltou a caixa que andou para aí perdida, pois esta é a mais antiga, de 2, portanto, uma destas é de Outubro, vamos abrir e ver o que é que isto calha, até tem sido coisas engraçadas, Mas, apesar de ter vindo aqui alguns atrasos, principalmente por ser cá para Portugal, nos Estados Unidos não será assim, deve sair sempre a horas, cá em Portugal, pelo menos no meu caso, tem saído aqui um bocadinho atrasado, ora, vamos lá começar, Vamos ver se a gente aqui não estraga nada, ok, temos a nossa magazine, que eu não sei o que é, Homem-Aranha, não faz ideia, temos aqui a nossa magazine, da torta, Nossa revista, que vem a falar sobre alguma coisa gira, aqui com o seu conteúdo, como é habitual, vamos ver então o que é que tem mais lá dentro, Agora o Tomb Raider, ah, Black Panther, aqui a imagem inicial é da Pantera Negra, ok, isto tão fixe, possivelmente alguns de vocês nunca jogaram isto, mas eu joguei o Tomb Raider desde o início, desde 1996, que é o primeiro ali, aqui, está agora a focar, na altura a boneca era feita parecia de quadrados, não tinha curvas na cara, era retângulos ou cantos, digamos assim, muito diferente de agora, da nova versão que saiu, por exemplo, a Playstation, em 2013, muito melhor, muito mais bem definido, não se pode comparar, aqui então a história do Black Panther, aqui do Pantera Negra, geralmente há um filme que vai sair, da Marvel, tem aqui de lado já imagens, só pelo menos uma imagem do filme, Florei, o que é isto, Florei? Este mundo é muito feliz para receber uma foto do incrível artwork do Tantor Ostens, Mr. Florey, são imagens aqui do Sr. e Mr. Florey, aí com os Guardians of the Galaxy, Black Panther, tem aí o Homem-Eranha também, aqui há algumas imagens, alguma arte, digamos assim, essa está bem desenhado, está bem desenhado, sim senhor, Mr. Florey, pin plus, pin plus, será que vamos ter um pin destes? Possivelmente já está aqui há, sim senhor, vamos ter sim senhor, que eu já ouvi, Big Trouble in Little China, os pinos são para cá sempre muito originais, eles têm nos dado uns bastante engraçados, e estão sempre muito bem desenhados, muito bem cortados, agora, aqui é o Gamer, o canto dos jogos, aí com os jogos Secret Mana, Oldboy, para o outro, não consigo ver, e o Dragon Quest Builder, aqui o Rats, mais uma vez, e como está aqui em panorama, está em grande, possivelmente será o jogo que temos, não sei, não sei não, quase certeza que tem sido, tem sido sempre assim, temos então aqui o Ultimate Gift, Gift Guide, os tais presentes Geeks que nós poderemos receber, e aqueles que possivelmente serão os mais aclamados para se receber, é que este até estão, baratinhos, nem estão nada para ir além, aqui, mais estes, e a Jones, e o que? Linkyhood Scarface, Scarface, agora, mais uns aqui, está ali o Levasbride Soap, ok, e no final, temos então aqui, a homenagem do Geekbox, aos seus subscritores, e é tudo, vamos aqui, por isto do lado, olhar aqui em baixo, para não cair, ora, temos até o Pino, que estava lá atrás, a mostrar, o Big Trouble, Little China, eu não sei quem é a personagem, mas parece o Rambo, este Pinozinho aqui, que é o, ah, o Jack Burton, é o Jamblin, desta merda, e meu Deus, isto é tão antigo, isto é tão antigo, isto é um filme, ah, que era, se já nem me lembrava disto, só me lembrei agora, por causa do nome, cá atrás, Jack Burton, ter um filme muito antigo, tinha estes gajos, tinha, uma das partes, que o, aí o Jack luta, é contra este, este gajo aqui, cai do céu, oh cara, se vê lá, sabe-se lá da onda, tipo, tipo ninja, com aquele, chapéu gigante na cabeça, e, depois aqui mostra os raios, começa aqui, raios da cabeça, está muito fixe, o filme, que me está muito claro, é um, o filme já com, 20, 20, 30 anos, mas, está muito, muito claro, e gostei muito ver, na altura, na altura eu vi, ainda era, adolescente, para aí, talvez, e, gostei, gostei muito ver o filme, já não me lembrava, Big Trouble and Little Shining, já, porque acho que, acho que a tradução para portuguesa, para portuguesa, não tinha nada a ver, era tipo, Jack nas garras de mandarim, é qualquer coisa assim, se não me engano, olha, tem aqui um, olha, cá está, aquelas imagens que tínhamos, ali há bocado, do, do senhor, do mister, qualquer coisa que já não me lembro, Black Panther, está correiro, fica bem num, num quadro, está fixe, vamos aqui guardar, porque senão, os miúdos estragam isto, que é um instante, fazem dele, duas Black Panthers, portanto, vamos pôr isto aqui, assim, escondidinho, já trato disso tudo, temos aqui, um belo monte, uma caixa, Belmonte, será um bonequinho daqueles, feito sem vinil, ah não, é verdade, já não é verdade, que agora, as t-shirts, têm estado a vir assim, em caixas, vamos chegar isto aqui para trás, ok, temos então aqui, a nossa t-shirt, que eu ainda não vi, era para ter virado para mim primeiro, mas eu não vi, da Castlevania, Castlevania, por acaso, ainda não joguei o novo jogo, de Castlevania, deve estar, deve estar fixo, agora com os novos gráficos, e um novo tipo de jogabilidade, é capaz de estar porrada, ainda não joguei, por acaso, tenho que pensar nisso, acho que eles fizeram um remastered, do anterior, portanto, há de estar melhor, do anterior, portanto, a referência pega-se já, no que está melhor, não é? não é? portanto, vamos aqui para baixo, ok, depois temos, aqui, umas Ninja Star Fridge, ok, ali para o frigorífico, será daqueles com imãs? para, se quiserem estragar, aqueles imãs, ou não, se calhar não, se calhar é só, aí está preso, é, isto é só, afinal não é para o frigorífico, se calhar até também dá para pôr, não é? se eu conseguir, isto com faca, boa, ah está, já vos mostro, o que é que é, ok, saltaste, não faz mal, temos que ver, ora, os imãs, temos aqui então, focas isto não, boa, tem estas pontinhas, isso é que faz, os imãs, de certa forma, dá para colocar, no frigorífico mesmo, não é? e fica aqui, as duas setinhas, assim, ficam, direitas, focas, boa, dá para ver os meus olhos, hum, aqui, parece uma máscara, quero ver, não, dá para ver, dizem mais certo, olha a máscara, não dá, não quer, vamos guardar isto, então, e as nossas, estrelas, e de morte, ora, hoje, temos até o, o rat, aquele que, estava lá, focas, boa, o rat, está ao contrário, mas não faz mal, está ao contrário, que, estava lá, então, na revista, depois, 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 então, que, não é mais, aqui, informativo, que, vem sempre, em todas as, caixas, foca, para, está a demorar, muito a focar, é sempre, em todas as, caixas, e, mostrar, a t-shirt, e, depois, um resumo, daquilo, seguiu, e, sem mais demora, ai, sem mais demora, depois, arrumo, assisto, e, vamos, passar, outra, caça, estas, são maiores, e, aqui, uma, outra, pesada, é esta, é, esta, é mais, mais pesadinha, será que tem, coisas melhores, itas, será, vamos, ver, ok, vamos, abrir, o, caroços, mais pesada, é maior, e, tem mais conteúdo, aparentemente, se é bom conteúdo, ou não, pelo menos, a capa aqui, está um espetáculo, isto até vem em plástico, e tudo, vem em plástico, já, já saiu, porque, ou seja, primeiro, podem ver, a caixa, vem assim, eu não vou, por aquilo, mas, já vão perceber, porque, é que está assim, em 3D, porque, vem cá atrás os óculos, para ver a revista em 3D, será que é toda? Vamos aqui abrir, se calhar é mesmo, se calhar é mesmo toda, em 3D, vamos ver, vamos ver, olha lá, e, caroços, é, que porreiro, está muito fixe, parece mesmo, em 3D, esta merda, vocês conseguem ver, alguma coisa, eu estou a falar com o Nenis, em cima e coisa, esta merda, apertou o nariz, espera aí, mas é a revista toda, ah não, é só a capa, ok, então, vamos arrumar, isto aqui, isto será, deve ter a ver, com o The Walking Dead, ou algum, filme de zombies, já vimos aqui, o zombie ao inicio, temos aqui, a falar, ainda só vi uma parte, dessa série, The Stranger Things, ainda não, tudo, dizem que, está muito raro, realmente, a primeira série, está, é engraçada, agora, tem aqui, a informação, sobre, sobre a série, está giro, os primeiros episódios, é assim, uma mística, de, de ficção científica, não se sabe, o que é que passou, o que é que vai passar, e, até tem, tem a sua piada, ah, os nossos favoritos, deixa eu ver, o que é que eu já joguei, o PT não joguei, o Silent Hill joguei, e os favoritos, dos jogos de terror, agora, eu joguei o Amnésia, Outlast, Outlast, Resident Evil, e o Silent Hill, ali, o PT, é que eu não, não cheguei a jogar, mas os outros, joguei todos, e realmente, são jogos muito fixos, jogos para ter medo, to be afraid, e eu acho que não joguei nenhum, que era esses, eu acho que não, acho que não joguei nenhum destes, ou não, Can you survive this? Ah não, isso tem casas assombradas, minha nossa, ainda piora tão, casas em Atlanta, Nova York, Nashville, Green Bay, Forza e Denver, são casas assombradas, a gente aqui há uns anos, tínhamos, também cá, cá em Lisboa, uma casa assombrada, na Antiga Guerra Popular, que agora não, não existe, temos aí, o nosso cantinho dos jogos, Assassin's Creed, eu tenho já aí o novo, ah, ia dizer que se eu tinha comprado, e instalado, eu não me lembro se já o instalei, ah, que eu quero jogar, mas, quero pegar nele, e fazer só, só jogos do, do Assassin's Creed, porque aquilo dizem que a história está, está fenomenal, que é a origem, ora, mais uma vez, aqui o nosso, Pet Sematary, não sei o que é, mas aqui o nosso, matório dos Geek, Gift, temos aí uma casa, que eu não faço ideia, o que é que seja, Home, Death Expired, Pet Sematary, Pet Sematary, não sei qual é, deve ser um, gente tem animado, qualquer animação, Battle House, Wood Model Kit, Ah, Bait, Overlook House Rub, Reanimator Light, Lightbox, está fixe, aqui a casa, está carota, aqui, a grande Anabella, ali a sua, a sua bonequinha, mais aqui alguns engraçados, ali, aquele é mesmo, mandíbula do, essa, não é? Ah não, Music from the Motion Picture, Vinyl Soundtrack, essa música, pensava que era mesmo, a mandíbula do do borão, não sei o que era fixe, olha, o Trick of the Trick, do Sam Figure, também está fixe, aí, é sempre engraçado, essas, essas personagens, que eles criam, este, assim, já, mais barato, não é? Abaixo dos 50 dólares, e, aqui, na parte final, tem, tem também, tem aqui, alguns, dos subscritores, mas, se calhar, não dá para fazer muito bem, aqui, tem a versão em 3D, pois, tem ali, aquele, será que é um PIN, vamos receber, já recebemos um PIN, semelhante a este, aqui, parece um trator, trator, sim, sim, um trator, agora, vamos ver isto aqui, no chão, esta merda, oh caralho, isto é para comer, será? 11, homestyle, waffles, ah, é para comer, não, deve ser, é para fazer, várias formas de waffles, não é? Eu vou ter que fazer esta merda, este negócio parece que está bom a adivinhar, vamos lá ver, já agora, oh caralho, ah, tem mais qualquer coisa aqui adentro, hum, será caramelo esta merda? hum, ah, é um waffle hair fresh nut, hum, será também caralho, de quanto dá a fome, não fazem isso, ai meu Deus, ah, será tipo, ah, é tipo baunilha, aqueles, baunilha não, aqueles compensados, de caramelo, ah, mesmo bom, caralho, passos, hum, já agora, deixa eu ver, aqui a misola, é do que, é do que, é do que, tem a ver com waffles, tem, tem a ver com waffles, hum, não sei qual é que é a associação, hum, mas pronto, tem ali um menino com uma waffles, e, e aí, a dar ao waffles, a alguém, não faz, não faz, um ponto de ideia, vamos aqui para dentro, enfim, obrigado, pequirinho, para não beijar, e tem aqui, tem aqui, Sence, Dean, Upper, Chef, é Chef? Chef, Tim Upper, Walking Police Station, Peebox, number 11, Walking in Indiana, O que é que será que isto tem? Será que aqui é que tem as... Ah, é uma caneca, pensei que isto vinha pesado caraças. Morning are for coffee and contemplation. As manhãs são para café e para contemplar. Exatamente, a gente bebe um cafezinho e fica a olhar para o universo. Está fixe, está engraçada mesmo. É uma canecazita. Por isso é que isto vinha um bocadinho pesado. Ou mais pesado do que o normal. Esta caneca faz o seu peso. A caixa também é maior, é verdade. Então, não entras, carinho. Ah tá. Vamos pôr isto então. Só deixar mais ou menos arrumado para não termos muito o que arrumar. Ina tantos! Isto é tudo pinas. É o Pac-Bet. Temos ali o nosso Pac-Man. Neste caso é um Pac-Bet que temos ali, vai comer os bandidos. Mas é pino, não é? Deixa-me lá tentar aqui abrir. Ou se calhar não. Ah, não é não. É... Sim. É... Assim em plástico. Não sei se isto... Isto cola? Não. É tipo em plástico. Estive em plástico. Ok, mas isto está fixe mesmo. Se fosse tipo pino e imã, era para... Eu andava a pôr no frigorífico. Tenorado. O pai comendo a comê-los todos. Nham, 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 nham. Ok. Depois temos... Agora é que temos o... Ah, mandaria. Agora é que temos o pino. Depois... Será um daquelas bestas ali. Finn from the Crypts. Ok. Podemos receber o Krypton Rover. O Jason Fullness. The Shriek. And Hannibot. Ok. Tudo relacionado com séries ou com jogos. Então... Ora, temos uma cassette. Com sangue. Não sei se está... Dá pra ver. Aí a cassette. Com sanguinho. E lá dentro. Trrrrrrrrr她len1dor. Foi assim que aSImaqu incassi. Trrrrr quien... Lá dentro. O que é que temos lá dentro? Joa. Está quase. temos aqui o Hannibal, esta última versão que fizeram do Hannibal, principalmente a série está fixe, vocês tinham que ver se ainda não viram, a série do Hannibal ou mesmo o filme que fizeram com o Dragão Vermelho, eu gostei muito da que fizeram com o Anthony Hopkins, foi talvez a original, não sei se houve outras antes dessa, mas pelo menos aquela que eu me lembro é a ver, e depois vieram estas novas, tanto a série como o filme, também muito bem representado, temos aqui o nosso jogo, que podemos fazer download no Steam, Death by the Game Show, Death by Game Show, 10 dólares, ok, obrigado, Death by Game Show, não sei exatamente que tipo de Game Show é que é, mas fica para ver mais tarde o nosso resumo aqui da caixa e aquilo que nos saiu também na caixa. Vamos aqui só organizar isto um bocadinho assim mais ou menos, como quem não quer a coisa, e depois já terá tudo o resto, quando fechar a cortina. Agora vamos aqui então à terceira e última caixa, terceira e última caixa, aqui dá uma focada nisto, ok, bomba. Ora esta acho que foi mesmo a última que chegou, entretanto devo estar para receber, para abril, maio, junho, mais três, especialmente mais três, não sei ao certo, mas acho que sim. Temos aqui, caixa, acho até aqui do One Player, o que que é, o novo filme que saiu agora há pouco tempo, mas ainda não vi, dizem que é muito fixe. está muito bem trabalhado com a realidade virtual, ainda não vi, mas é um filme que eu vou querer ver. Beetlejuice, aqui fala um pouco então sobre a realidade virtual, também muito derivado a esse filme. agora, Beetlejuice, meu Deus isto ficou há 30 anos atrás, 30 anos atrás, eu não me lembro de ter visto isto, isto também não brinquemos, não é? aqui é um filme bastante antigo, está agora a fazer 30 anos, parece um pouco a semelhança do Family Addams. Quer dizer, o VR, a falar da realidade virtual e vários sistemas para se poder resolver a realidade virtual. PIN PLANS, agora vamos receber um PIN destes na caixa, normalmente assim, DX Files, vamos ver qual é que é, ainda não dá para ver. Aqui o nosso cantinho dos jogos, está aí o Sea of Thieves e o Far Cry. o Far Cry, o Far Cry já joguei, o Sea of Thieves ainda não, e o Kirby Stars também não. O Sea of Thieves já estive a ver e está fixe para jogar em equipa, para jogar em equipa é muito divertido. Já vi o PSOL a fazer lives e próprios vídeos sobre isso, está perfeito. Aqui o, mais uma vez, em grande destaque, Shadow, 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 Shadow. Portanto, em princípio, será o jogo que a gente vai ter para fazer download no Steam. Gigantlant Walker McSweet. Cantal Price on Request. Dá para alugar aí o fato. Marchar sobre consulta. Imagino que o preço não deve ser isso. E uma Atari, uma vintage Atari, já do século passado. Mas aqui uns livros e umas coisinhas, também porreiras, não muito caras. Tem o seu valor. Aqui as canecas e uma Pac-Man Machine. Por causa de grandes vícios que se dava nessas máquinas, quando habitualmente havia nos cafés e nas feiras. Muito vício se dava ali. Temos então, aqui o cantinho dos subscritores. Ali o gato e o cão. Dos subscritores, ok. Olha, estamos já aqui. Ready Player One. Isto é a falar lá do... Do... Do jogo? Do jogo, não. Do filme. Ready Player One. Vamos aqui, dá para secar aqui alguma coisa. Ah... Está a parrar. Nós temos aqui... Atrás... The dream about escaping a vision in favor of fiction. Me do... What is this? Has a chance to answer sex to a different reality. Enter your ID code below. The Geek View. RPO. Ok, isto tem aqui um código... Cool score. Tem aqui um código que eu não vou mostrar como é óbvio. Ah... Mas que nos permitirá concorrer a... Aqui a ganhar um... Um... Um HT... HTC. Ah... De realidade virtual. Uns óculos. E... Temos aqui... Está a giro... A ligação... Entre a chave que nos dão... Que nos poderá dar... Um HTC. E... Aqui a chave... Em portas-chaves. Também muito... Muito rara. Ready Player One. Um filme que está agora nos siremas. E quem não viu... Deve dizer... Porque... Está muito bom. Eu ainda não tive a oportunidade de ir ver. Mas... Críticas estão muito boas. Portanto... É um filme a aproveitar. Temos aqui o nosso pin. I want to believe. Temos aí um... Um OVNI. Podiam sair vários. Podiam sair estes todos. Neste caso temos o... OVNI. Onde saiu nem o Fox... Nem a Muller. O Fox Mulder. E... A Dana Scully. É... O Alien era o quê? O Grey Alien. É um Alien. Sim dizer. Um top. Ok. O jogo. Shadow Down. Que era o que estava lá atrás. Ahm... Temos mais um boneco. Neste caso do X-Men. Podem nos sair... Vários. Conforme os que estão aí atrás. Irem fixar e fixar o Wolverine. Eu gosto muito do Sr. Wolverine. Ele às vezes, né? Aqui pela barbinha. Não cortes a barba, não. Está grande. Como é o cara. Qualquer dia começa a ganhar bichas esta merda. Ok. Posso abrir? Não. Sem estragar. Obrigado. Wolverine, 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 Wolverine. Ah, está escuro ainda. Pá. Ainda está em preto. Agora... Deixem-me ver. O Wolverine é a correr. Hum... Ah, eles são todos fixos, por acaso. São todos fixos. Vamos ver. Vamos ver o que é que nos sai. É o... Cyclope. É o Cyclope, não é? Ah, é tipo Bubbleheader. Hehehehe. 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 Ok. Também. Também é giro. Não é por rápido. Tem que formular aqui da... Da cabeça. Hehehehe. A banda toda. Ok. Esse pode ficar cá fora. Se por aqui. Depois deixa eu arrumar como deve ser. Depois temos a nossa t-shirt. Exclusiva. Ihhh. Que a cor tão brilhante. Aqui amarela. Do Star Trek. Hehehehe. 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 Do Fires. Tanto de gráfico. Hoopalem versículo dos filmes. No meus heropình. Hehehehe. Ihh. scene. inesisnt tooko video. Hehehehe. Sherman. Youiec. azul que o rapaz tinha vestido. Ah, é o spot, está ali. Neste avias vindo a azul e também nos veio a cor que a menina veste. Aqui o restante conteúdo que estava na caixa. Ali o giveaway, como podem ver aí em baixo, que pode sair. Eu vou testar, pode ser que tenha sorte. Era bom, era muito bom, mas pronto, há de ser milhões e milhões a tentarem o mesmo. Portanto, a probabilidade é bastante baixa. E pronto, pessoal, por hoje é tudo. Vamos ficar por estas três caixas. Entretanto, não sei. Se vierem a tempo, se calhar faço as caixas na data correta, no mês final de abril, final de maio e final de junho. Se elas não vierem para alface ou a início, não faço por toda a ideia. Depende do tempo, depende como elas chegarem e depende da disposição também, que é importante. Mas vamos ver, vamos ver. Pode ser que nos cheguem até lá, como são só mais três, pode ser que nos cheguem até lá coisas correiras para se ter como coleção, que é o princípio disto, é ter objetos de coleção exclusivos, neste caso aqui da GQ. Se ainda estás aqui, deixa o meu agradecimento. Espero que tenham gostado destas caixas. Eu vou tentar depois trazer as outras rapidamente, mas por hoje é tudo. Até vocês. Beijo-vos no próximo vídeo. Tchau!